Chama aquela que é passista da mangueira, a do salgueira, as duas lá de madureira Chama aquela magrinha da imperatriz, e a que viajou pra fora do país Chama aquela que sai lá na grande rio, chama a preta que é o zumbleque do borel Chama aquela mina lá da viradouro, e a outra musa da padre Miguel Chama a Ana que vem lá de Botafogo, e a pretinha linda lá do Tuiuti Chama aquela mina lá da beija-flor, vem vai vai nenê fiel tu curuvi Vai ser festa de fascista, só capa de revista, só quem dá o nome na sapo cair E você vai pra aplaudir